Olha aqui, passei no ovo, reperei alho, coloquei uns temperinhos, né, e com sal, aí passei na farinha no ovo e na farinha de frio. E agora eu tô fritando, e eu vou fazer um salto aqui, não sei o que vai dar teste, eu falo pra vocês. É colchão, mole, duro, né? Eu vou untar aqui com maionese, ó. Ó, eu coloquei maionese, né, pra não ficar tão seco. Vou espalhando aqui na maionese, vou colocando ela aqui. Tá quase pronta, eu coloquei agora molho de tomate, vou envolver aqui com molho de tomate. Ó, agora falta colocar mais um aqui, porque eu acho que você não é pra gratinar. Pronto, agora eu vou colocar aqui pra gratinar. Olha como ficou, gente. Que pena que... Olha aqui, tá. Montei aqui, né, a mesa pra... Saladinha verde, coloquei agora o pratinho, ó, mistura. Agora a parte mais importante, saborear, né? Tá, 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 tá. Obrigado.